o canal Tecnodia no vídeo de hoje para você uma dica de como usar o equalizador do Android fazer aqui várias modificações e modificar o áudio do seu celular usando aqui ó dos personalizados então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer já dá like no vídeo se inscreve no canal e ativa notificações nós vamos acessar as configurações do Android vamos acessar as configurações do Android para acessar o equalizador vir aqui em sons e vibração descemos ali e vamos aqui na opção de qualidade sonora e efeito nessa opção tem aqui equalizador tem a opção normal e é tudo padrão aqui pop clássico eu acho que cada um deles a equalização muda no jazz no rock e tem como personalizar você monta do jeito que você quiser aqui a equalização beleza pessoal essa é a dica de de hoje aqui no canal se você gostou dá o like se inscreve ativa as notificações vou ficando por aqui e até a próxima